Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Hoje um Compom da Tese super rapidinho. A gente tem aí algumas notícias, mas nada muito relevante, além do que a gente viu, uma bateria de IPOs que devem ter o preço definido nessa próxima semana. Mais do que isso, o governo ainda caminhando com aprovação de orçamento e discussão com relação à possibilidade ou não de reformas. Então, nada que não esteja andando paulatinamente, que a gente não tenha conhecimento. Então, basicamente, algumas questõezinhas para a gente resolver. Vale lembrar que o que eu falo aqui, pura e simplesmente minha visão e a forma como eu invisto com relação ao mercado financeiro, não tem nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer ativo. A gente passa ali. Achei interessante, dado que a gente vai ter uma bateria de IPOs e o IPO, que acabou me interessando mais nessa primeira leva, foi justamente o da VITIA. A gente vê aí o mercado defensivo, de defensivo biológico, com um relatório da Crap Life, com indicativos de que deve ter um crescimento bem agressivo. A matéria aqui embaixo, para quem quiser. Então, acho que é o indicativo justamente daquela tendência que a gente vê de alta nesse setor, justamente possibilitando ali um horizonte bem positivo para operações como, por exemplo, a da VITIA, que é justamente o que a gente deve ter entrando no portfólio nos próximos dias, especialmente supondo que o IPO vá à frente. Um segundo ponto, a alta do boi, que tem garantido um fluxo de confinamento mais forte, o que deve aumentar, pelo menos comparativamente com o que a gente tinha de expectativa, a quantidade ofertada de gado. E isso daí é super positivo, super vinculado à operação da Minerva, que a gente tem, que é uma operação grande que a gente tem no portfólio. Então, acaba que deve favorecer essa operação médio e longo prazo. Um acompanhamento que a gente tem feito, que eu tenho comentado algumas vezes aqui, compondo a tese especialmente, é a questão das moedas digitais. Nesse caso aqui, a Inglaterra, que, se não me engano, já tinha comentado isso na live de segunda, mas a Inglaterra tem um grupo separado agora, justamente visando desenvolver a moeda digital deles, no sentido de justamente poder fazer, traçar mais ou menos o caminho que a China está fazendo, de você ter, não no sentido de cripto, mas no sentido de uma moeda digitalizada, o que facilita medidas fiscais, medidas monetárias, e por aí vai, tem uma sequência de possibilidades que abrem quando você tem uma moeda soberana digital. E como último ponto, só para dar uma pontuada, porque de fato foi uma notícia que saiu, que eu acho que é interessante, algo para acompanhar, a Klabin colocando que o projeto de construção da Puma 2 está seguindo, e o começo deve, de fato, da operação do maquinário da Puma 2, da primeira maquinária, deve começar de fato em julho, o que é super positivo, exatamente naquele alinhamento que a gente vinha buscando, de a empresa trabalhar no sentido de substituição de plástico de uso único, de embalagem, justamente por uma embalagem sustentável, que deve ser uma vertente bem positiva, médio e longo prazo, e deve ajudar a empresa a ganhar mercado, um mercado que também está crescendo, então além de um ganho de market share, o ganho de market share que é crescente, daqui para frente, o que é super positivo, a operação está no nosso portfólio, aqui são, para vocês aí, esqueci de falar no começo, para vocês que são sábado e meio-dia, aqui são, aqui é sexta-feira, 9h43, 15h para as 10h da noite, por hoje, eu fico por aqui, sinto muito que foi mais curto, mas vocês sabem que eu não gosto de encher linguiça, e a gente tinha exatamente isso para falar, a gente se vê na segunda-feira na live, mais do que isso, é o acompanhamento das análises durante os dias da semana, já deve ter mais IPO, entraram mais dois, aí hoje já saiu a Dots, e entraram mais dois, a Athena e o Get Ninjas, então a gente deve ver justamente eles, na semana seguinte, e aí começa, inclusive, a temporada de balanço do primeiro trimestre de 2021, e aí a gente deve ter mais uma bateria, acompanhando aí todo o portfólio, portfólio esse que deve estar crescendo, sim, no gerúndio, dado a quantidade de IPO, que eu estou começando a entrar, são três já reservados, mais a G2D, que a gente vai fazer reserva, então, daí para frente, deve aumentar consideravelmente o portfólio, então, um grande abraço para todo mundo, vale lembrar que quem aprende a ver essa boa, supera com mero detalhe, e até a live de segunda, valeu galera!